Canal J. Jambes, áudio de rio, no Rio do Sul Vem dançar, vem dançar Chama aqui Uhô, vamos fazer isso aí, saco nó Toda feirinha de segunda, sexta-feira Trabalhando dor, aqui não é brincadeira Certo dia passou, um carro de som Com anúncio bacana, tava vendendo banana Eu morei de uma tênis Para na segunda, sexta-feira Eu tô vendendo banana Eu disse, Ana, 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 Ana É um real, rapaz, manda banana Eu disse, Ana, 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 Ana Desliga o celular e vem comprar sua banana Bora lá, One, Ana, Ana, Ana É um real, rapaz, manda banana Eu disse, Ana, 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 Ana E vem comprar sua banana Sucesso fragante Fragante, isso forró Tô na feirinha de segunda, sexta-feira Trabalhando dor, aqui não é brincadeira Certo dia passou, um carro de som Com anúncio bacana, tava vendendo banana Decorei o refrão, agora ganho uma semana De segunda, sexta-feira De segunda, sexta-feira Eu tô vendendo banana Ana, 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 Ana É um real, rapaz, manda banana Eu disse, Ana, 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 Ana Desliga o celular e vem comprar sua banana Eu disse, Ana, 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 Ana É um real, rapaz, manda banana Eu disse, Ana, 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 Ana Desliga o celular Porrosa, porrosa Chama aqui Tá cheio de banana Santa e filhos do forró Ô, na feirinha de segunda, sexta-feira Trabalhando dor, aqui não é brincadeira Certo dia passou, um carro de som Com anúncio bacana, tava vendendo banana Decorei o refrão, agora ganho uma semana De segunda, sexta-feira Tô vendendo banana Eu disse, Ana, 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 Ana É um real, rapaz, manda banana Eu disse, Ana, 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 Ana Desliga o celular e vai comprar sua banana Eu disse, Ana, 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 Ana É um real, rapaz, manda banana Eu disse, Ana, 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 Ana Desliga o celular e vai comprar sua banana Também tem tudo linda Porrosa, porrosa, porrosa Chama aqui Foi o que vai nas teclas Isso é delírio do porro Agora cai um, cai dois Agora o Raqueiro Moisés Bora o Wesley Vem, bora mais, hein Canal J.J.J. Vários abelos a sua história No YouTube Vem dançar, vem dançar, vem dançar Porrozão, porrozão Bova atuando Mulheres sobrando E o baqueiro rico Só ostentando Gastar dinheiro E a mulherada Vai gostando E as novinhas Vem pegar carona Na minha pia de estrada Olha o desmante Eu disse, tô milita para a raba Tô milita para a raba Venho na minha pia de estrada Tô milita para a raba Tô milita para a raba Entrou na minha pia de estrada Tô milita para a raba Tô milita para a raba Entrou na minha pia de estrada Tô milita para a raba Tô milita para a raba Entrou na minha pia de estrada Oh, o baqueiro sumo O nome dele é Wilkie Manasté, Clás Vai, banana Oh, o baqueiro sumo Oh, o baqueiro sumo Mulheres sobrando E o baqueiro rico Só ostentando Gastar dinheiro Ele é solteiro E a mulherada Vai gostando E as novinhas E nada vai que jogar E vem pegar carona Na minha pia de estrada Olha o desmante Eu disse Tô milita para a raba Tô milita para a raba Entrou na minha pia de estrada Tô milita para a raba Tô milita para a raba Entrou na minha pia de estrada Tô milita para a raba Tô milita para a raba Entrou na minha pia de estrada Tô milita para a raba Tô milita para a raba Entrou na minha pia de estrada Bola Milagre, Antônio Zé Filho e Almerina Galera com nós, marcando presença, aquele abraço especial Foi demais, foi demais Corro troando, mulheres sombrando E as novinhas, vindo na vanqueteada E vem pegar carona, a minha fia de estrada Olha o desmonteiro Eu disse, tome ele, tapa na raba Tome ele, tapa na raba Dentro da minha fia de estrada Tome ele, tapa na raba Tome ele, tapa na raba Dentro da minha fia de estrada Tome ele, tapa na raba Tome ele, tapa na raba Dentro da minha fia de estrada Tome ele, tapa na raba Tome ele, tapa na raba Dentro da minha fia de estrada Daqui a pouco tem um ar-condicionado Tá chegando aí, ele entra o Lucas Vem lá só, menino, vem lá só, menino E o nome dele é o Ilk Manassé, classa de anelis do porró Vem lá só, vem lá só, vem lá só Canal J, James, áudio e vídeo, no Rio de Janeiro Eu quero sentir o teu cheiro, tu me cobertou E a saudade que matava, hoje explica o nosso amor Eu quero uma vida contigo, uma copa sua pela casa Vem nos sonhos mais bonitos, imaginei que tu me amava É só mesmo, amor Você me conquistou Oh, 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 você me conquistou Eu quero sentir o teu cheiro, no meu cobertor E a saudade que matava, hoje explica o nosso amor Eu quero uma vida contigo, uma copa sua pela casa Vem nos sonhos mais bonitos, eu imaginei que tu me amava É só mesmo, amor Oh, 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 oh Forró do bom Meninos um forró Chama menino, chama menino, chama menino